E será que você acha que é aquele Sampaio ali, ó? É o mesmo do outro Sampaio da outra sala? Do Pedro Sampaio? Você acha que aquele ali, ó, é do Pedro Sampaio? Pedro Sampaio? Muito interessante, gente. Vamos ver se vocês param de beber e estão arrivados. Vamos ver aqui a história. Imagina, grava a escada. Imagina, tipo, o que está fazendo aqui? Os momentos de conflito, um bocadinho subindo. Tipo, muito bravo. Ou se não, eles, num dia normal, quero falar que está pensando que está subindo aqui a escada, só de pensar que já morreu, que eu ia morar. Ai, gente. E aí, gente. Quem está comigo? Todo mundo quer sair, né? Muito bom. Gente, mostra que Bahia Bahia Olha, acho que a gente perdeu eles Meu Deus do céu E a gente se perdeu Acho que eles estão lá Perdemos Esqueceram de nós Igual Acompanha aí, galera Oi, gente Oi, gente Ficou só nós Você viu? Eu tinha visto pra cá Vou procurar eles Ah, essa daqui é muito famosa É verdade Essa aqui é Todo mundo já viu no livro de história Vamos ensinar? Vamos ensinar Eu sou o zin de você aos portugueses Calma Minhas coisas são tão chicas E a gente vai ensinar pra você Eu sou os índios E eu sou os portugueses Vai Quer o espelho? Sim Agora você tá batendo Tá bom Eu tenho o espelho agora Nossa, tiramos o zin de você Não 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 Mas a gente não fala Deixa eu falar Muitas suas terras De jeito nenhum Tá bom Agora a gente vai fazer outra ensinação Então E a gente vai ensinar de novo Minhas terras Minhas terras? De jeito nenhum A gente demorou muito Mas não vai cumprir aqui De jeito nenhum A gente não Perdi o espelho Sim De vontade Faz assim Deixa eu vencer a família Deus abençoe a família Você vai me despeito? Vou Vou A gente ganha umas polícias também Acabou É isso Acabou Entrando Já chamo Estou focando E aí e eu digo que é um braço, e 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 um braço. E um braço, e um braço. E um braço, e um braço, e um braço, e um braço. E um braço, e um braço, e um braço. E um braço, 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 e um bra Música No one answers till it's two o'clock And if I chance, you just come on home again Música